Depois da faca, só pega no rabo depois da faca, vem agora Deixa passar, deixa passar o tom Dois, um bom, dá certo, velho Aí tem uma diferente de água, tá certo, velho O menino deu chucar, jogou todo chucar, joga Racaúna aí madriano, e aí Aline, aqui é Racaúna? Tamo aqui, negão Batero? Batero, dois voe currido, dois voe pego, graças a Deus Graças a Deus, aqui o Racaúna Adriano mais racauna aí Adriano mais racauna Racauna, rei duro Que que o feideu Pra vaca, rei duro Pra vaca, rei duro Pra vaca, rei duro Pra vaca, tim E aí Pegar o mais ó Vê três, tá cavão Vê três Pera, pera Tira no rame Tira a corda Tira a porta. 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 Tira a porta.